Minoxidil, o que você precisa saber antes de começar a fazer o tratamento? Se você está curioso e quer saber um pouco mais sobre o minoxidil e como fazer um bom tratamento, então vem comigo. Roda a vinheta! Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, no bate-papo de hoje, nós vamos falar aí tudo sobre o minoxidil. Isso mesmo, eu fiz uma seleção aí de perguntas que eu respondo frequentemente aqui nos comentários do YouTube e lá no direct do Instagram e fiz um belo de um compilado aí de perguntas onde eu vou tirar todas as suas dúvidas antes de você começar a fazer um tratamento com minoxidil. Mas antes de responder essas perguntas e falar pra você tudo sobre o minoxidil, eu preciso te perguntar, já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Desce um pouquinho o vídeo, clica no se inscrever, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair um novo vídeo sobre minoxidil, com certeza o YouTube vai te notificar. É mentira! Se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí pra fortalecer. Agora sim, bora pras dúvidas! A primeira coisa que você precisa saber antes de tirar essas dúvidas de vocês é o seguinte. O que é o minoxidil? Galera, o minoxidil, ele é uma medicação. Se você ainda não sabia disso, eu estou dizendo agora. É uma medicação. Tenho vários vídeos aqui no canal, tem um vídeo explicando a história do minoxidil. Vou deixar aqui nos cards, logo depois desse vídeo. Se você tiver curiosidade e quiser saber um pouco mais a origem do minoxidil, dessa medicação aí, que vem revolucionando o tratamento pra desenvolver barba e também cabelo, você dá uma olhada depois desse vídeo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o minoxidil é uma medicação. Então, é bom tomar cuidado e sempre ter a orientação de um profissional. Beleza? Agora sim, bora pras dúvidas! E lá vamos nós! Primeira dúvida é a seguinte, dermatologista. Muitos homens acreditam que é simplesmente comprar o minoxidil e sair usando. E não é bem assim. É interessante você procurar a ajuda de um profissional, no caso um dermatologista, porque ele vai pedir todos os exames necessários pra ver se você pode usar aí o minoxidil. Então, essa conversa de comprar e simplesmente aplicar é complicado, porque muitas vezes aí você pode ter alergia, muitas vezes você não pode usar o minoxidil, e aí um dermatologista vai te ajudar, vai te orientar e vai te mostrar um outro caminho, um outro tratamento. Então, é bem interessante. Tá pensando em usar aí o minoxidil? Conversa com um dermatologista. Muitos de vocês vão dizer pra mim, pô, Edson, não tem dermatologista na minha cidade. É difícil aí de encontrar um dermatologista. Então, você pode procurar outro profissional de saúde aí, um cardiologista, ou mesmo um clínico geral, e falar que você quer usar o minoxidil, e ele vai te orientar, ele vai te ajudar nesse ponto. Então, procure aí uma ajuda profissional. De preferência, um dermatologista. Beleza? Segunda dúvida. Medicação. Isso mesmo. Como eu já falei pra vocês aí, o minoxidil é uma medicação. E como uma medicação, ele pode ter efeitos colaterais. Isso mesmo. E alguns desses efeitos colaterais pode ser coceira, irritação na pele, pode deixar a pele um pouco avermelhada, também pode trazer uma certa inflamação, vai trazer ressecamento. Então, como uma medicação, o minoxidil aí tem vários efeitos colaterais. Então, por isso, é sempre bom procurar a ajuda de um profissional. Eu respondo aí constantemente várias perguntas. Eu já fiz até um vídeo falando tudo sobre os efeitos colaterais do minoxidil. Vou deixar aqui nos cards, se você tiver interesse, dá uma olhada lá e você vai tirar todas as suas dúvidas. Então, essa informação tem que estar bem fixada aí na sua cabeça. Minoxidil é uma medicação e pode trazer efeitos colaterais. Beleza? Terceira dúvida que eu recebo aí frequentemente. Quais regiões do corpo eu posso usar o minoxidil? Galera, onde tiver pelo no seu corpo, você pode usar minoxidil. Muitas pessoas aí vêm me perguntando. Posso usar na sobrancelha? Posso usar aí no peito? Posso usar nas pernas? Pode usar onde você quiser, galera. Onde tiver pelo aí, você pode aplicar para desenvolver novos fios. Porém, as regiões mais procuradas aí para resolver problemas de falhas e desenvolver novos fios é a barba e o cabelo. Mulheres aí têm procurado para fazer na sobrancelha. Porém, tem muitos homens aí que querem usar em outras regiões. Isso não é conversa fiada. Muitos homens aí já me procuraram e uma das partes que mais procuram para usar é na região do peito. Pode usar aí tranquilamente, galera. Não tem contraindicação de região onde você pode usar o minoxidil. Se você quiser desenvolver novos fios em qualquer área do corpo, pode usar aí o minoxidil. Beleza? Quarta dúvida que muitas pessoas têm, que é o efeito shed. E o que é o efeito shed? Nada mais é que a queda acelerada dos fios. Isso mesmo. Muitas pessoas aí começam a aplicar o minoxidil e percebem que com 10, 20 dias começam a cair bastante os fios, tanto do cabelo quanto da barba. E aí se apavora e para com o tratamento. Porque buscou o minoxidil para que ele resolva esse problema de quedas e desenvolva novos fios. E quando começa a usar, ele faz o contrário, começa a derrubar. Calma, isso é normal. Também já falei bastante em outros vídeos sobre esse assunto. Tem um vídeo onde eu explico mais profundamente, onde eu te dou todos os detalhes de como lidar aí com o efeito shed. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. O efeito shed é bem normal porque o minoxidil é uma medicação inteligente. O que ele faz? Primeiro, ele derruba os fios que estão fracos e vão desenvolver novos. Quando ele derruba esses fios, ele estabiliza e começa a desenvolver novos fios. Então, começou a perceber que está caindo ainda mais fios. Quando começa a usar minoxidil, calma, não se desespere e também não pare seu tratamento. Se você parar o tratamento, você vai ficar aí com essa queda e também com a falha ainda maior. Porque o minoxidil não conseguiu desenvolver os novos fios. Então, calma, continua usando. Faz o tratamento. Como eu sempre digo, tratamento com minoxidil é de médio a longo prazo. Continua fazendo o tratamento e com certeza você vai ter ótimos resultados. Beleza? Quinta dúvida aí que muitos de vocês têm é como usar o minoxidil. Galera, o minoxidil deve ser usado aí duas vezes ao dia. Um intervalo de 12 em 12 horas. Então, você deve usar 6 da manhã e 6 da tarde. Isso é um exemplo. Você pode usar 7 da manhã, 8, a hora que você quiser. Porém, tem que ter um intervalo aí de 12 em 12 horas. Também é muito importante que em cada aplicação você use 1 ml. Vou mostrar aqui pra vocês que o conta-gotas tem a marca de 1 ml. Então, você deve colocar aqui a quantidade de 1 ml. E como que você vai aplicar? Eu sempre indico que não aperte pra escorrer. Mas vá dando batidinhas aqui na piteira. Vá dando batidinhas aqui nas regiões onde você quer aplicar o minoxidil. E aí ele vai sair uma quantidade menor e você pode massagear tranquilamente aí. Isso serve tanto pra barba quanto pro cabelo. Vá fazendo com pequenas batidinhas aí que você vai conseguir aplicar de uma maneira bem tranquila. E não vai ter desperdício. Só lembrando, você tem que usar 1 ml. Tem muitas pessoas aí enchendo a piteira inteira. Dá quase 2 ml de uma vez. E aí o tratamento não rende e você tem desperdício. Um frasco desse aqui, geralmente, dura um mês. Mas tem pessoas aí reclamando que está usando e está dando 20 dias de uso. Por quê? Porque está usando aí a piteira inteira. Então, toma muito cuidado. Fica atento com isso. Porque muitas vezes você está tendo desperdício aí com minoxidil. Então, não tem segredo aí pra usar, pra aplicar. Só tem que ficar esperto aí que você deve usar aí de 12 em 12 horas. E também 1 ml por aplicação. Beleza? Sexta dúvida que muitas pessoas têm é o seguinte. Parou de usar minoxidil, os fios vão cair? Galera, muitas vezes vai cair se você não fizer o tratamento certinho. Já fiz um vídeo explicando tudo. Vou deixar aqui nos cards também. Galera, nesse vídeo aí eu te explico tudo. Como usar o minoxidil. Por quanto tempo você tem que usar o minoxidil. Se o minoxidil é pra sempre. Então, é bem interessante você assistir esse vídeo. Galera, só vai ter problema de cair os fios aí se você fizer o tratamento pela metade. Se você fizer o tratamento aí mínimo, que é de 6 meses, aquilo que você ganhar é bem difícil de cair. Pode ser que lá na frente, com alguns anos, você venha fazer aí uma manutenção. Porém, isso é cada caso um caso. Isso aí deve ser avaliado por um profissional. E também eu explico tudo no vídeo que eu mencionei pra vocês. Mas, basicamente, só cai os fios se você não fizer o tratamento inteiro. Tem muitas pessoas que têm resultado com minoxidil com um mês, dois meses aí. E aí para. Simplesmente para de usar o minoxidil. Não é bem assim. Se você parar, com certeza você vai perder aquilo que você conquistou. Então, no mínimo, tem que fazer 6 meses com minoxidil. Eu sempre indico. Começou fazer um tratamento com minoxidil? Compre uma caixa de minoxidil. Isso mesmo. Compra um frasco e vai testando. Se você tem alergia. Se você pode usar. Se você não tiver problema nenhum. Compra logo depois uma caixa. Porque aí você não vai ter problema nenhum. Não vai interromper o seu tratamento. Porque tem muitas pessoas que compram 3 frascos. Quando chega no último frasco aí, não tem dinheiro pra comprar os outros 3. E aí para o tratamento, regride e fica bravo aí com o produto. Então, decidiu, testou e viu que o minoxidil tá dando certo. Compre uma caixa aí e fecha o tratamento aí pra não ter problemas futuros. Beleza? Sétima dúvida que muitos de vocês têm é a seguinte. Minoxidil causa espinhas e cravos? Galera, não tem nenhum estudo que prova aí que o minoxidil desenvolve espinhas e cravos. Pode ser que algumas pessoas venham desenvolver. Pelo menos, todas as pessoas que me procuram e estão fazendo o tratamento com minoxidil. Eu pergunto aí se teve algum problema com espinha. E nenhum me relatou que tinha algum problema com espinha. Teve um ou outro caso que falou que tinha. Porém, as espinhas já estavam aí se desenvolvendo antes de usar o minoxidil. Então, não há estudos que associem o minoxidil ao desenvolvimento de cravos e espinhas aí. Então, se esse é seu medo, pode ficar tranquilo aí que ele não vai causar. Pelo contrário, ele traz até um ressecamento aí. Ele tira quase toda a oleosidade da pele. E realmente, acho bem difícil aí desenvolver espinhas e cravos. Beleza? Oitava dúvida aí que muitas pessoas têm. Minoxidil e sol. Posso sair ao sol aí? Posso trabalhar debaixo do sol usando minoxidil? Galera, infelizmente não. Porque o minoxidil tem na sua composição álcool. Isso mesmo. A base do minoxidil é o álcool. Por quê? Porque o componente minoxidil só dissolve aí no álcool. Então, o álcool traz o ressecamento para a pele e pode manchar ao contato com o sol. Então, se você trabalha muito tempo exposto ao sol, eu não indico que você use minoxidil no período do dia. Só use o minoxidil à noite. Eu sempre recomendo que você troque essa dose do minoxidil da parte da manhã por um tônico, por um blend. Porque realmente aí vai te ajudar. Você não vai parar o tratamento e vai ter aí ótimos resultados. Mas não aplique o minoxidil e fique muito tempo no sol. Não estou dizendo que você não pode aplicar o minoxidil de manhã e sair aí para fazer uma atividade rápida. Se você não fica exposto ao sol, pode aplicar tranquilamente. A questão maior aqui é para quem trabalha realmente exposto debaixo do sol. Quem faz atividade física aí ao ar livre, exposto ao sol. Então, eu não recomendo. Porque realmente pode desenvolver uma mancha. E aí, muitas vezes, não consegue tirar. O dermatologista vai falar para você que não tem jeito. Então, para não ter esse problema, para não ter esse risco, não aplique o minoxidil de manhã. Se você trabalha exposto ao sol. Ou se você faz aí uma atividade física que demora bastante tempo debaixo do sol. Beleza? Nona dúvida aí sobre minoxidil. Minoxidil acelera o coração? Galera, o minoxidil é uma medicação que foi desenvolvida primeiramente para controlar a pressão arterial. Então, se descobriu que as pessoas que usavam minoxidil aí para a pressão arterial, desenvolviam novos fios, tanto na barba quanto no cabelo. Principalmente aí as mulheres aí. Realmente, as mulheres aí têm uma facilidade bem maior de desenvolver aí cabelo usando minoxidil. Não tem nenhum estudo que mostra porquê. Mas as mulheres são bem mais suscetíveis aí ao desenvolvimento de cabelo aí usando minoxidil. Porém, o minoxidil que nós usamos hoje é o minoxidil em loção. Isso mesmo. É esse minoxidil aqui, principalmente o da Kirkley aqui, foi o que eu usei que trouxe ótimos resultados. E ele é usado na pele. Você não ingere o minoxidil. Então, é algo raro quando alguém relata aí que começou a usar o minoxidil e acelerou o coração. Pode acontecer. Como eu disse, é uma medicação. Pode ter um efeito colateral. Cada indivíduo reage aí de uma maneira diferente. Pode acontecer. Porém, é bem raro. Mas é bom sempre ter informações sobre o produto. Então, pode ficar tranquilo aí que é bem raro de acontecer aí usando o minoxidil tópico. Esse que nós usamos, o de loção, acelerar o coração. Beleza? Décima dúvida aí sobre o minoxidil. Minoxidil resseca a pele? Galera, o minoxidil resseca bastante a pele. Muitas pessoas aí reclamam demais. Porque é muito difícil de usar o minoxidil. Porque quando está com um mês, dois, ele resseca bastante. Isso porque na sua composição tem o álcool. Mas para resolver isso, é bem fácil e tranquilo. Galera, faça sua higiene aí com shampoo específico para a barba. Também adote um condicionador e use um balma hidratante. Então, você lava a sua barba aí com shampoo específico para a barba. Usa aí um condicionador. Seca a sua barba bem aí. Deixa bem sequinha mesmo. Aplica o minoxidil. Espera quatro horas e usa aí um balma hidratante. Você vai perceber que você vai passar essa fase do ressecamento tranquilo. Vai ser algo que você vai superar rapidinho. Então, o minoxidil realmente resseca. Não tem como escapar. Como a sua base na sua composição tem álcool, realmente vai ressecar. Beleza? Galera, deixei a pergunta mais polêmica para o final. Adolescente, pode usar o minoxidil? Já vou dizer de cara para você. Não pode. Na minha opinião, não deve usar o minoxidil. Adolescente não precisa usar o minoxidil. Galera, você que é adolescente, você tem aí 14, 15, 16 anos. Já ouviu muitos influenciadores digitais querendo vender minoxidil, falando para você usar. Não use. Não tem nenhum estudo aí que comprove que vocês podem usar. Também não tem nenhum estudo dizendo que não pode. Mas eu digo para vocês, não façam isso. Por quê? Vocês estão em formação. O corpo está passando aí por várias mudanças. Você está passando por mudanças hormonais. Também estruturais do corpo. Tudo é novo. Tudo está mudando. Então, calma. Você não precisa aí com 16, 17 anos ter uma barba fechada igual a minha. Essa não deve ser a sua maior preocupação. Eu indico para você que você tenha paciência. Use aí um suplemento. Suplemento você pode usar tranquilo. Vai te ajudar aí a desenvolver a sua barba. Mas se isso te incomoda bastante, vá num dermatologista. Converse com ele. Tire as suas dúvidas. Ele vai te orientar, ele vai te dar um caminho, um tratamento aí para que você possa acelerar aí o desenvolvimento da sua barba. Porém, na minha visão, eu acho que não precisa. Eu vou dizer para vocês aqui. A minha barba fechou com 23 anos. Com 14, 15, 18 anos, eu quase não tinha barba nenhuma. Eu só tinha o bigodinho. Eu costumava dizer que era o bigode do latino. Isso mesmo. Então, não se preocupe com isso. Fique tranquilo. Sua barba vai desenvolver. Depois dos 20 anos, se você está percebendo que não está desenvolvendo, você quer corrigir falha, quer desenvolver a sua barba, aí sim, você pode usar o minoxidil. Mas com 14, 15, 16 anos, galera, não use o minoxidil. Eu acho que é uma perca de tempo. Pode trazer algum prejuízo para você no futuro. E não vale a pena. A paciência é o melhor remédio, é o melhor tratamento e com certeza você vai ter a barba que você tanto deseja. Como eu disse para vocês, com 18, 19 anos, eu não tinha essa barba e eu não estava tão preocupado assim. Então, calma. Tudo no tempo certo, tudo se ajeita e com certeza você vai ter a sua barba. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. O que você precisa saber antes de usar o minoxidil? Vocês viram aí que foram diversas perguntas aí. Então, eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Eu espero ter respondido aí de uma maneira tranquila, coerente e bem sucinta. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Que logo depois desse vídeo a gente faz aquele bate-papo maroto, onde eu tiro todas as suas dúvidas. Se você está gostando aí do nosso conteúdo, compartilha nas suas redes sociais. Compartilha com aquele seu amigo que está com dúvida e se vai usar o minoxidil ou não. Também aproveita e segue a gente nas outras redes sociais do Barba Roca. No Instagram e no Facebook, porque sempre tem dicas exclusivas do universo da barba. E se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, passa a barba no like aí para fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Força e fé. Fui!